...vistoriada pela alfândega para porcheria, para se embaraçar a doaneira. No aluno do bolo escaltando, eu estou recebendo uma outra construção, isso é uma câmara fria, para obrigação de vistoria ou de verificação de cargas frigorificadas. Então, vocês veem duas portas, basicamente, onde aí são câmaras frigoríficas para identificação e verificação de cargas que necessitam de refrigeração, necessitam de curva atuação. Em seguida, vocês têm o lado esquerdo, ainda lá com a estrutura, o galpão laranja, esse galpão é o CFS, que tem a frente estrecha, porque entra a carga solta. Então, são as consolidações e desconsolidações de cargas. O seu campeão está passando por um governo que está sendo desconsolidado, ou seja, a mercadoria está sendo totalmente misturada. Isso aí, por incrível que pareça, é um fato triste, mas reparado que está envolvendo aí a Polícia Federal, a Receita Federal, foi encontrado cocaína dentro dos contêineres. Esses contêineres vieram do Araripe, né, e dentro do contêiner, a parte do saco de gesso, né, já envasado, já colocado, todo preparado para embarque, para exportação, foi encontrado cocaína. Então, foram cinco contêineres acreendidos aí, a retirir a você, para o CFS, mas como está com o pessoal policial aí, é melhor que a gente não passe por lá. Do lado direito aqui de vocês, nós temos uma bateria de geradores, geradores a pisa, que promove um pouco da economia de energia elétrica nos horários de 5, principalmente a tarde, noite, ou quando há falta de energia elétrica, esses geradores são caralho de 500 galhais, eles auxiliam na necessidade de energia elétrica do terminal. Ainda do lado direito, esse cartão amarelo, é o nosso departamento de engenharia, onde aqui são feitas as manutenções preventivas, preditivas ou corretivas. E do lado esquerdo, nós o cartão verde, também destinado à Receita Federal, onde ela guarda mercadorias apreendidas, e tem um relíquo que está em esquerda. Esse relíquo também é da Receita Federal. A maior parte desse cartão que vocês veem com a etiqueta da Receita, são cargas apreendidas. Equipamentos que vocês vão distribuindo aí no meio do caminho, como esses pórticos, Y6, Y6 alguma coisa, Y611, que talvez vocês veem do lado esquerdo, são transgêneros, são pórticos para movimentação de carga dos paitos do terminal. Então, do lado direito, faz uma vez o nosso departamento de engenharia. Vocês veem que há uma preocupação com relação ao meio ambiente, nem sendo uma área de movimentação de óleo, de graxo, etc. Mas ela tem que ser mantida o mais limpo possível, para evitar problemas com o meio ambiente. Nós estamos liberando também o Galpão de Lona, por isso é um banco de carga solta que tem hoje dentro do terminal, para poder atender as empresas que estão se instalando. Então, tivemos que criar outra área, já que não havia área disponível coberta, para que pudesse trabalhar com essas cargas, principalmente da Petroquímica Suap e do Instaleiro. A CIDADE NO BRASIL